Vamos iniciar a sessão desta quarta-feira e declaro aberto os trabalhos. Nos termos do regimento interno, o artigo 197, inciso 1, discussão e aprovação da ata da sessão anterior. No silêncio, tenho como aprovada. Inciso 2, expediente. Nenhuma excelência. Informado pela assessoria que não há expediente. Não há leitura de acordo, informado aqui pela assessoria. Então, vamos para a pauta dos processos físicos. Começando pela sustentação oral da extrapauta do dia, o número 2 da ordem. É o mandado de segurança com liminar o número 2017-014-798-4 da relatoria do desembargador João Rebouças. Há o impedimento da desembargadora Maria Zeneide, mas sua excelência não está presente, nada confirmado. Conceda a palavra ao desembargador relator. Indago da senhora advogada, se dispensa do relatório. Dispensa. Consegui a palavra, senhor. Ele concede a palavra no tempo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador relator João Rebouças, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras que integram essa corte, advogados, colegas, intérpretes de libras, serventuários da justiça e demais presentes, minhas saudações. Antes de adentrar o mérito, eu gostaria de pontuar algo que é importante. Informar essa corte que, no dia 26 de setembro de 1857, era fundado no Brasil o Instituto dos Surdos Mudos do Rio de Janeiro. E existe até hoje o atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos, o INIS. Este instituto, ele foi criado com o total apoio do nosso imperador, Dom Pedro II, que trouxe ao Brasil um dos melhores professores da língua de sinais, o educador francês Ernest Rouet. O que nos traz a curiosidade é por que surdez, por que educação especial de surdo, por que um professor surdo, por que não foi síndrome de Dow, por que não foi uma outra deficiência? Simplesmente por que Dom Pedro II tinha um neto surdo, o filho da princesa Isabel, era surdo. E o conde com quem a princesa Isabel era casada era também parcialmente surdo. Por que eu trouxe esse dado aqui para essa corte? Para dizer que o sentir na pele às vezes amplia a nossa visão. É interessante também pontuar, destacar, que no Brasil, no dia 24 de abril de 2012, foi sancionada a lei 10.436. Ela oficializa a língua brasileira de sinais. E ontem completou 16 anos. Interessante que no artigo 4º dessa lei, ele versa da seguinte forma. O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de magistério em seus níveis médio e superior do ensino da língua de sinais, Libras, como parte integrante dos parâmetros curriculares, PCNs. É inegável a relevância do presente julgamento e a abrangência da sua repercussão, pois não se trata apenas de nomear aprovados para o cargo de professor, tradutor e intérprete de Libras, mas do imprescindível e vital trabalho que será prestado por eles à comunidade surda do Rio Grande do Norte. Ora, é inútil surdo frequentar aulas oralizadas sem a presença do professor, tradutor e intérprete de Libras, pois apenas será um número na estatística de deficientes matriculados. Ao mérito, eu vou pontuar apenas três coisas. Esta corte vinha decidindo pela nomeação dos candidatos aprovados e, inclusive, ainda estão em exercícios. Ocorre que, por um equívoco e uma informação mal prestada sobre uma ação civil pública equivocada, a corte vem denegando o pedido do mandato de segurança dos aprovados dentro do número de vagas. Na seguinte justificativa de que não há cargo de intérprete e tradutor de Libras, ocorre que a Lei 389, de 2009, cria o cargo de tradutor e intérprete de Libras no âmbito do Rio Grande do Norte. Há uma lei que criou o cargo. Se essa é a justificativa legal usada por esta corte para denegar os mandados de seguranças, eu venho aqui informar que existe a lei da criação do cargo. Na ação civil pública, houve um pedido de eliminar. E, nesse pedido, o juiz decidiu da seguinte forma. De que, no sentido da nomeação dos aprovados dentro do número de vagas de tradutor e intérprete de língua de sinais, não necessitaria da criação de cargo, haja vista que o Estado não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois o concurso é para educação especial. Sendo educação especial, as especialidades são abrangentes. Todos os aprovados têm licenciatura e são professores e têm a especialização em Libras de tradução e interpretação. Portanto, mais uma vez, não há necessidade da criação do cargo para nomeação. Essa ação civil pública, eu sei que fica muito desentoante, deselegante até falar que o Ministério Público, a nona promotoria, ela incorreu em erro e no equívoco crasso. Quando solicitou, requereu, abriu, ingressou com uma ação civil pública, dizendo que necessitaria criar um cargo onde não haveria necessidade. Inclusive, a decisão dessa liminar, o juiz indeferiu nesse ponto. Ele entendeu sabiamente de que não necessitaria criar esse cargo. Eu vou encerrar minhas palavras informando a esta corte um triste dado. Está ainda em coleta, mas, parcialmente, há 454 surdos matriculados nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte sem intérprete de Libras. E, necessitando desses intérpretes para ter assegurado o que eles têm já assegurado na Constituição Federal, o Estatuto do Deficiente, no seu artigo 3º, inciso 5º, no Estatuto do Deficiente, no seu artigo 27º, inciso 4º, o acesso à informação e a uma educação inclusiva, efetiva. Obrigada a todos. Concedo a palavra ao desembargador relator para fazer o seu mistério. Senhor presidente, o processo já identificado a vossa excelência e quero parabenizar a ilustre advogada pela sustentação. Matéria conhecida da corte. A vossa excelência está trazendo aí alguns fatos que merecem reflexão. Ela disse, é uma lei de 389, 2009, que criou o cargo de professor de Libras, dessa educação especial. Falou também nessa ação civil que tramita, dela, que ela entende que há um equívoco, que o tribunal inicialmente concedia às seguranças e que, em face dessa novidade do ajuizamento da ação, resolveu entender pela indesistência do cargo. Sua excelência disse que essa lei, a 389, criou o cargo de professor de Libras, de intérprete. Intérprete de Libras. De Libras. Mas ela fixa a lotação, quantidade, volume. Posso esclarecer? Pois não. A lei complementar 389 cria o cargo para a fundação, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, para a UERN, e não para a Secretaria de Educação do Estado. Então, para a fundação, o cargo existe, mas para a Secretaria de Administração, de Educação do Estado... De Educação do Estado, não. A lei específica para a universidade. A lei específica para o quadro de pessoal da Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, a matéria é conhecida da corte. Estou trazendo no sentido do... apesar dessas preocupações e desses fatos novos trazidos pela ilustre advogada da tribuna, eu estou aqui perfilhando a jurisprudência da corte, citando, inclusive, precedentes do desbarrador Vivaldo, do desbarrador Vigílio, do desbarrador Amauri, do desbarrador Zeneide, e em sintonia com a 17ª Procuradoria, eu estou denegando a segurança, mas estou aberto aqui para um diário, para uma reflexão, para que a corte entenda que deva fazer. É como eu estou votando, senhor presidente. Certo, meu adorador. Alguma manifestação a respeito por parte dos demais desbarradores, nessa condição, tenho como... todos aprovando e acompanhando o voto do senhor relator. Pela denegação. Pois não, tem autorização. Próximo processo, que tem sustentação oral, pelo menos solicitada, é o de número 7, é o mandado de segurança, número 2017, 52-73, dígito 3, da relatoria do desembargador de Lermano Mota. Está em mesa, desembargador? Não, senhor presidente. 7 da ordem. Não está em mesa. Não está em mesa. Passemos, então, ao de número 10, que há igualmente solicitação de sustentação oral. É outro mandado de segurança, com liminar, número 2017, 2665, dígito 9, da relatoria do desembargador Vigílio Macedo Júnior, que tem a palavra. Dependendo comandante-geral da polícia, a advogada suspensa a leitura do relatório, se oculta. Dispensa? Ela afirma que dispensa. Pode prosseguir, então, a advogada na sustentação no prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador, Gius Barbosa, na presidência dessa Corte de Justiça, através de quem saúdo a todos os integrantes deste colegiado, trazendo a mensagem do Papa Francisco, que diz o seguinte. Quanto desertos tem o ser humano de atravessar ainda hoje? Sobretudo desertos que existem dentro dele, quando falta o amor a Deus e ao próximo, quando falta a consciência de ser guardião de tudo o que o Criador nos deu e continua a dar. Sidney Aparecido de Araújo, já qualificado nos atos do processo, impetrou o mandato de segurança contra o ato do comandante-geral da Polícia Militar, que o retirou do quadro de acesso à promoção a segundo sargento da Polícia Militar no ano 2015, ressaltando que o impetrante é praça do ano de 1997. e o motivo da retirada do quadro de acesso foi a condição de subjúdice. Tal fato se deu em 2015, não nesse novo entendimento que se posicionou no sentido que está sob a condição de subjúdice, poderia ser promovido. Ora, excelência. Em 2015, só a primeira fã... O relator está concedendo a segurança, eu estou de acordo. Eu estou concedendo, era aquela restrição que havia, senhor presidente, em virtude de impedimento legal, em virtude de ação penal e cônso. Então, foi afastado esse impedimento em virtude de lei superveniente, eu estou concedendo a segurança. Está concedendo pelo óbvio. É parcial, eu estou afastando o impedimento. Desde que preenchido os demais requisitos. Desde que preenchido os demais requisitos. Alguma manifestação a mais? Não, houve alteração legislativa, não tem outra solução, porque o tribunal não pode desconhecer e não pode deixar de aplicar a lei que modificou essa situação. Denegando a segurança, era eu. Está certo, excelência. Eu concedei. Ok, então, satisfeito, excelência. Então, o desembargador vigílio é no sentido de que a concessão parcial. Todos acompanham o voto do desembargador. Excelência, é parcial somente para afastar o que, excelência? Muito legal, em virtude da lei que impedia a promoção. ele deverá obedecer os demais critérios da lei. Ele preenche todos os requisitos. Eduardo Gilles, parece que os dois anteriores, a mesma matéria de voto de excelência. É, também, oito e o nove. E o tribunal acompanha o voto do senhor relator? Sim. Por unanimidade, os demais embargadores acompanham o voto do relator. Feito as anotações, passemos, então, é o número 3 da ordem, da extra pauta do dia. É o mandato de segurança com o aliminado número 2017-015-249-17, da relatoria dos embarradores João Rebouças, que tem a palavra. Bem-vindo, senhor presidente. O mandato de segurança é que é impetrante Márcio Araújo dos Santos, impetrante do secretário de administração e do ricos humanos do Estado do Rio Grande do Norte. É policial militar que ouve a promoção e a não respectiva implantação de subsídio, correspondente ao posto efetivamente ocupado. E, na esteira dos precedentes, eu estou concedendo a segurança em sintonia com a 16ª Procuradoria. Alguma manifestação aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O número 4 é o seguinte, é o mandato de segurança com o aliminado número 2017-60-72-3 da relatoria dos embarradores Amil Calmaia, que tem a palavra. Senhor presidente, em matéria da mandato de segurança, com disciplinidade e a promoção no caso do assessor jurídico de segunda classe para a primeira classe. E eu faço algumas considerações no meu voto sobre as particularidades do caso em apreço, porque a matéria, me parece que ela só veio à balha nesse plenário uma única vez, anteriormente. mas, como eu disse, é uma diferenciação no caso que pode ser bem compreendida a partir das folhas 9, logo no final eu faço essa diferenciação, tendo em vista que os requisitos necessários para se deferir essa progressão não se mostram evidenciados no caso. Isso porque ele pleiteia, ele assegura ter direito a uma progressão por antiguidade, mas, como eu faço o destaque, exigem 34 cargos de assessor jurídico de primeira classe declarado vagos. E, segundo a lei que rege a categoria, as progressões são por merecimento e por antiguidade, alternadamente. nesse caso, o demandante ocupa a 34ª posição, então, não haveria como porque nós teríamos aqui a metade de 34, 17 vagas por antiguidade. E não poderia se assegurar que ele estaria dentro dessas 34 pela sua colocação, porque, no ademerecimento, ele também segue uma situação parecida com a gente com a elaboração de listas triples. E é possível que ele não integre alguma dessas listas triples por algum motivo, porque é a mesma situação nossa aqui quando fazemos as listas para promoção por merecimento. Tendo em vista que, para segurar o direito de pleiteado, teria que ser demonstrado de forma cabal o seu direito líquido e certo, eu entendo que, no presente caso, ele não encontra-se comprovado. E, por fim, destaque o Ministério Público, com o seu parecer, apesar de opinar pelo não preenchimento dos requisitos necessários para o concessimento da promoção pleiteada, manifestou-se no sentido de concessão parcial da segurança apenas para que a autoridade apontada seja instada a deflagrar o processo de ascensão funcional dos assessores jurídicos atualmente ocupantes da segunda classe para que possam concorrer para a primeira classe. E eu digo que não há como acatar o que restou sugerido pelo parque sob pena da presente decisão ou incorrer em julgamento extrapetita, sendo certo que na dicção do artigo 492 do CPC aspas é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso que foi demandado. E no que foi pedido na inicial, não há qualquer correlação ao que foi sugerido pelo Ministério Público. Razão por que eu denego a segurança. Alguma manifestação a respeito? Todos acompanham o voto, senhor relator, denegando a segurança a unanimidade. Passemos ao próximo, que é o de número 5, é o mandado de segurança sem eliminar, número 217, 105, 41, diz do 2. Igualmente, da relatriz Embarador, Amílca Maia, que tem a palavra. Esse tem como impetrantes Almir Reixert Filho e o que tem, o que trata o presente, eu referi o mandado de segurança, senhor presidente, é aquela questão de aposentadoria especial. Há comprovação do exercício de labor em condições insalubres de forma permanente e não ocasional no intermitente para o período superior a 25 anos. E na linha dos precedentes, eu concedo a segurança. Alguma manifestação a respeito? Eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Pede de vista, demais do Saraiva, pede de vista. E demais aguardam? Eu antecipo, presidente, que é uma matéria que o desembargador Saraiva tem um ponto de vista e é natural que ele peça vista, mas é meu ponto de vista já está manifestado. Eu voto pela concessão da segurança conforme o relator. O desembargador Rebouço também. O desembargador Guilherman também. Eu tenho uma posição consolidada, então, o desembargador Cláudio e o desembargador Saraiva que escolhe. Eu queria que o desembargador Saraiva para verificar se há alguma documentação que permita com que ele entenda sendo o laudo ali na situação. Eu confesso que essa parte eu me atendei às questões de folha de pagamento e de contra-cheque, mas não fiz a observação da existência do laudo, porque a vossa excelência já tem uma posição tradicional a esse espírito. Ele também acompanha, viu? Certo. O desembargador Judite também acompanha. Alguma manifestação a mais? Então, aguardamos o voto visto do desembargador Saraiva. Passemos, então, ao processo número 6 da pauta. É um mandado de segurança com liminar número 2016-013-783-12 da relatoria do desembargador Guilhermano Mota, que tem a palavra. Excelência, é o mandado de segurança também impetante. É Luísa Mello Nascimento, impetado, secretário de Saúde Pública e a situação do Estado do Rio Grande do Norte. É uma situação já consolidada na Corte, acúmulo de cargo de profissional de saúde, prova da compatibilidade de horários na esteira dos precedentes, inclusive na esteira do STF, que supera a posição do STJ, desde que a acumulação comporte compatibilidade de horário e essa prova inequívoca que está demonstrada nos autos, estou concedendo na esteira dos precedentes deste tribunal. Alguma manifestação a respeito? Meu voto divergente. O voto divergente do embargador Ibanez. Superior 60, mas já temos... Alguma manifestação a mais? Eu acompanho o relator, senhor presidente. Embargador Amil que acompanha o relator? Acompanho. Alguma outra manifestação? Está dentro daquela possibilidade cumulativa que ele é permitido. Acompanho o relator. O senhor Rebouça acompanha. O embargador Judito também. Acompanho. Eu vou só conferir os votos. Só o embargador Ibanez é o único voto que diverge, né? Um. Os demais acompanham o relator? Isso. Por maioria, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. Bem, passemos ao próximo. é o de número 11, também mandado de segurança, sem eliminar, número 2017, 010, 165, dígito 8, da relatoria do embargador Vigílio Macedo, que tem a palavra. Perfeito, Guilherme, é matéria de saúde e aposentadoria especial em condições de saúde na área da Secretaria de Saúde. Eu estou aqui, estou concedendo a segurança, senhor presidente. Alguma manifestação a mais? Eu acompanho o relator. acompanha. O desembargador Saraiva pede vista. O desembargador Saraiva tem perícia nesse aqui. Tem os oleríticos, os contra-cheques e tem a perícia. Nesse caso aqui. Mantenha um pedido de vista, desembargador? Mas é bom o vossa fazia pedir para dar uma verificada. Acompanha? Retirou o pedido. Acompanha. Parece que, por unanimidade, o desembargador Ibanez. Não, aí eu estou de acordo. Então, por unanimidade, o tribunal acompanha o voto do senhor relator. A relação dos processos independente de pauta e podemos começar com os conflitos. Desembargadora Judi Nunes dispõe de três processos para relatar e sua excelência tem a palavra. Eu vou ler a emenda e fico à disposição da corte para qualquer esclarecimento. Outro. Conflito de competência 8677-2, oriundo da quarta vara criminal do Distrito Judiciário da Zona Norte de Natal, que é o juiz suscitante. Suscitado, juiz de direito da sétima vara criminal da comarca de Natal. Entre partes, Ministério Público e Jonathan Soares da Silva. Defensor Público, Cristianis Micael de Lima Gadelha. Emenda, penal e processual penal, conflito de jurisdição instaurado entre o juiz da sétima vara criminal da comarca de Natal e o juiz da quarta vara criminal do Distrito Judiciário da Zona Norte da comarca de Natal. Decisão declinatória proferida com base em causa de competência territorial de natureza relativa. Atendimento a pedido do parquê. Não incidência do verbete da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. Decisão não proferida, no entanto, em momento processual oportuno. Artigo 108 do Código de Processo Penal. Ministério Público, que não aditou a denúncia e esperou a tramitação da ação por cerca de cinco anos para formular o pedido de modificação de competência. necessidade de reconhecimento da prorrogação de competência em prestígio ao interesse público envolvido na eficiência da persecução penal, conhecimento e procedência do conflito, declaração da competência do juiz suscitado e eu consigo no que está em conformidade com o parecer da 5ª Procuradoria de Justiça. Certo. Alguma manifestação a respeito? Tribunal na unidade acompanha o voto da senhora relatora. Há dois ainda, lembradora. Os outros dois? Pois não, Excelência. O outro é o conflito de jurisdição 44183 oriundo da vara criminal da comarca de Macaíba que é o juiz suscitante e o suscitado é o juiz de direito da vara criminal de São Gonçalo do Amarante. Entre partes, Paulo Sérgio Barbosa e outros, advogado Alexandre Sousa e entre partes também do Ministério Público. Emenda penal e processual penal conflito de jurisdição entre os juízes da vara criminal da comarca de Macaíba e da vara criminal da comarca de São Gonçalo do Amarante. Ações penais movidas a partir de denúncias oferecidas em face dos mesmos réus em virtude de crimes similares cometidos em cidades diversas. Reunião do feito por conexão processual perante o juízo suscitado. Declino de competência em relação ao crime não cometido em sua jurisdição após a absorvição dos réus quanto aos outros delitos. Inviabilidade, necessidade de respeito da regra da perpetuácia e jurisdicione. Artigo 81 do Código de Processo Penal, precedentes, conflito, conhecimento e procedência do conflito. Também está concordo com o parecer ministerial. E o precedente que eu cito aqui, uma de vossas excelências, desembargador Gilson, e o outro desembargador João. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. O outro desembargador. Por fim, o conflito de competência 21.666.7, oriundo da segunda vara da infância e da juventude da comarca de Natal, suscitando juiz de direito da referida vara e suscitado juiz de direito da décima vara de família da comarca de Natal. Entre partes, Elaide Lopes Barbosa, advogado Eduardo Henrique Maia e também entre partes, Salatiel Legitmo Barbosa. Ementa, direito de família e processual civil, conflito negativo de competência instaurada entre o juiz da décima vara de família da comarca de Natal e o juiz da segunda vara da infância e da juventude da mesma comarca. Inexistência de situação de risco ou abandono do infante. Não verificação das hipóteses do artigo 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Competência definida pela regra do artigo 32, inciso 6, a linha A, item 5, da lei de organização judiciária do Estado Rio Grande do Norte. Conhecimento e procedência do conflito, competência do juízo suscitado. E registro, mais de uma vez, que está, concorde, o parecer ministerial, que também reconheceu não haver risco de abandono. Como estou votando, Excelência. alguma manifestação a respeito? A unanimidade, o tribunal aprova e acompanha o voto da senhora relatora. Passemos agora a um conflito que é da relatoria do embarrador Amilka Maia, que tem a palavra. Um só do embarrador. Senhor presidente, a questão que vessa sobre o conflito era possível divergência a respeito da competência para apurar um fato criminoso, se seria homicídio ou latrocínio. A questão é meramente discussão com relação à prova. A prova que eu faço referência, inclusive, resumidamente, no meu voto, ele realmente exclui a questão do motivo do crime não ter sido exclui a motivação patrimonial do crime, restando, sim, a questão motivadora da prática do início previsto no artigo 121, parágrafo 2. E, na emenda, tem a seguinte redação. Processo penal, conflito negativo de jurisdição, inquérito policial, investigado, indiciado pela prática de crime de homicídio qualificado, artigo 120, parágrafo 2º, 4º, do Código Penal, alegação do juízo suscitado de que o fato subsume é o tipo 157, parágrafo 3º, segunda parte do Código Penal, latrocínio, testemunho da existência de desavença entre a vítima e o indiciado que teriam anunciado a sua intenção de matar aquela. Conjunto probatório a indicar o ânus necano do indiciado e não a intenção de subtrair a bicicleta da vítima. Procedência do conflito, competência do juízo suscitado para conhecer do feito. Artigo 36, 4º, 1º da lei de organização judiciária do Rio Grande do Norte. A partir do voto nas folhas 4, eu faço um pequeno resumo do que foi encontrado no depoimento das testemunhas ouvidas e mostra, sem sombra de dúvida, que realmente o crime ocorreu em decorrência de desavença anterior que já existia entre a vítima e o acusado. E assim sendo, o senhor presidente, é como voto. Alguma manifestação a respeito? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria do desembargador Amilcar. O último conflito a ser julgado agora é da relatoria do desembargador Vigílio Macedo. Então, somente um. O gente ele já tem a palavra. O conflito negativo 2017-15-715 diz 0 suscitando é o juiz de direito da vara criminal da comarca de Macaíba. Entre partes o Ministério Público e o suscitado é o juiz de direito da 15ª vara criminal da comarca de Natal. A matéria aqui diz respeito à questão consumilista, senhor presidente. E a discussão se discute e o que se discute aqui entre ser matéria criminal e matéria de consumo. E eu estou aqui afetando a matéria e a matéria de consumo. Estou dando por competente o juiz de direito suscitado no caso específico o juiz de direito da 15ª vara criminal da comarca de Natal. É como eu voto. Alguma manifestação a mais? Aprovada a unanimidade nos termos da relatoria. Vamos dar continuidade e desta feita a pauta anterior o processo da pauta de número 16 é uma ação direta de inconstitucionalidade número 2017 587 dígito 0 da relatoria do desembargador Mário Moura, mas que há um pedido de vista do desembargador João Rebouças que tem a palavra. Sem medo, senhor presidente. Eu estou confirmando. Digo eu no voto vista traço-se de ação direta de inconstitucionalidade com o pedido de eliminar a promovida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte em face da lei número 940 de 5 de março de 2012 do município de São Tomé a qual dispõe sobre a criação de cargos públicos de provimento de comissão de Procurador-Geral e Contabilista. Nas razões da ação sustentou a Procuradoria-Geral de Justiça que o cargo de Procurador-Geral e Contabilista do município de São Tomé desempenham atividades eminentemente técnicas e de caráter permanente o que afasta a possibilidade de vínculo de confiança entre o servidor e o chefe do Poder Executivo capaz de ensejar a sua livre nomeação comissionada. Na sessão do dia 4 de abril de 2018 após o voto do eminente relator do embarrador Mauro Imoura julgando o procedente do pedido para declarar inconstitucional a lei questionada pedindo antecipadamente vista dos autos para longe de arredar os substanciosos argumentos lançados pelo nobre relator abordar questões que entendo devam ser consideradas por este plenário. Com vista dos autos e realizando uma evolução dos estudos acerca das peculiaridades de que se reveste a matéria fizeram-me firmar um entendimento na esteira parcialmente contrária ao entendimento do nobre relator. É que da análise do artigo 26 cabeça incisos segundo e quinto da Constituição Estadual dispositivo tido por violado pelo autor da ação abstrai-se a principiologia constitucional atinente à formação dos quadros de pessoal pela administração pública seja ela federal estadual ou municipal de forma que como regra o ingresso facear por concurso público e no que interessa ao presente caso admite-se excepcionalmente a livre nomeação e exoneração em recrutamento amplo ou ilimitado ou limitado nos casos previstos em lei para ocupação de cargo de provimento em comissão que possua atribuições de chefia direção ou assessoramento. E se tratando da nomeação para cargos em comissão não basta que a lei crie o cargo qualificando-o como de provimento comissionado para a satisfação dos requisitos constitucionais que levam à excepcional dispensa do concurso público é necessário que se constate se ele de fato corresponda a uma atribuição de chefia direção ou assessoramento a exigir uma relação de confiança entre o seu ocupante e a chefia do executivo municipal no caso aqui em exame. Desta forma para tal aferição a lei que cria o cargo deve estipular expressamente suas atribuições específicas sob pena de total inocuidade das normas constitucionais que disciplinam tal forma de provimento. Pois bem envolvendo ao caso dos autos e da simple leitura do ato normativo impugnado percebe-se claramente que as atribuições do procurador geral do município prevista nos incisos 1 ao 10 do parágrafo primeiro possuem nítido caráter de assessoramento chefia ou direção. A título de exemplo destaca-se a função de abre aspas prestar assessoria jurídica de atividade do poder público municipal judicial e exigir judicial no inciso primeiro do artigo primeiro ou ainda abre o asso ajuizar e acompanhar ações de execuções fiscais no interesse do município no inciso 4 também artigo primeiro e ainda abre o asso acompanhar todos os processos administrativos e judiciais de interesse da municipalidade tomando providências necessárias para resguardar os interesses da administração fecho aspas está no inciso segundo do mesmo dispositivo artigo primeiro como se vê a maior parte das atribuições do cargo em referência são demasiadamente específicas e não genéricas descrevendo minuciosamente quais atividades a ser desempenhada pelo procurador-geral do município no cotidiano da unidade em que estiver lotado restando patente a sua natureza de direção chefia e assessoramento na minha visão assim justamente por serem sessões ao princípio do concurso público a nomeação do cargo de procurador-geral do município deve atender a uma baliza teleológica imposta pelo texto constitucional a saber destinarem-se somente as atribuições de direção chefia e assessoramento o que no caso de análise pedindo venia ao relator restou exaustivamente demonstrada da análise da lei impugnada é importante asseverar apenas a título argumentativo que não é pelo simples fato de constar na descrição do elenco nas atribuições de um determinado cargo os verbos chefiar coordenar dirigir ou assessorar por exemplo que este deva ser provido pela forma comissionada mas sim da análise individualizada do conjunto de funções que aquele servidor irá executar que permitirá concluir se são próprias de direção chefia ou assessoramento no caso de análise repita-se foi feito esse cotejo entre as atribuições previstas na lei com o conjunto de função exercida do procurador geral do município restando evidenciado que não há burla a principiologia constitucional que rege a matéria é que eu digo em adiminúculo ao ponto asseverado mistério transcrever o seguinte julgado paradigmático do tribunal de justiça do Rio de Janeiro onde gestou o declarado constitucional artigo da lei complementar do município de Pirati que autorizava a nomeação do procurador geral do município de livre nomeação em verbes está transcrito aí no voto está disponibilizado eu digo diplomas legais que autoriza a nomeação de procurador geral do município não pertencente ao quadro permanente de servidores da edilidade livre nomeação de procurador geral do município pelo chefe do executivo que não se revela em constitucional porquanto a norma disposta no artigo 176 para primeiro da Constituição Estadual do Rio de Janeiro com redação dada pela Emenda Constitucional número 26 2002 ao condicionar a escolha entre os integrantes da carreira não possui conteúdo vinculante prevalecendo na espécie autonomia política legislativa da edilidade eu li a parte que é mais importante ao julgamento a emenda é muito longa vou pedir permissão para não não lê-la isso é um precedente pela Constituição do Rio de Janeiro representação de constitucionalidade número tal relatório do embarrador Mauro Dexten julgado em 28 de março 2016 continuo dizendo no trecho do voto do emenda relator carioca esgotando com absoluta propriedade do presidente o questionamento consignou sua excelência ele disse que a questão debatida sem aferir em relação a lei complementar número tal a existência de vício material com a criação de cargos opcionados de assessor jurídico e procurador adjunto sem definição prévia e ao permitir a livre nomeação do procurador geral do município pelo chefe do executivo independentemente de ingresso através de concurso público ele diz o entendimento nisso no firmado pelo plenário do colegio do Supremo Plenário Federal no que tange a forma de nomeação do procurador do estado no sentido que a sua regulamentação insere na autonomia de cada ente federativo e tal ele diz o mesmo raciocínio se aplica ao procurador geral do município porquanto apesar de estabelecido na Constituição Estadual a escolha entre os integrantes da carreira e tem o artigo a de prevalecer a autonomia política e legislativa do referido dentro do federativo por não consubstanciar a citada regra norma de reprodução obrigatória e continuo eu dizendo seguindo o raciocínio de idêntica linha invoca ainda o seguinte precedente interpretando a contrário senso na parte que interessa é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possui caráter de assessoramento chefe ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico isso é do Supremo Tribunal Federal relatoria é uma DI 3.602 relatoria do Miri Joaquim Barbosa tribunal pleno julgado em 7 de junho de 2011 e tem uma outra também a DI 291 da mesma relatoria do Miri Joaquim Barbosa na parte que interessa sua excelência diz o cargo de procurador-geral do Estado é de livre nomeação e exoneração pelo governador do Estado que pode escolher o procurador-geral entre membro da carreira ou não está aí destacado e continua eu dizendo na mesma atuada na DI 2682 para a maioria de votos o Supremo reconheceu que o governador do Amapá pode nomear livremente o procurador-geral do Estado e seu eventual substituto o procurador-corregidor aí eu destaquei mesmo entre profissionais estranhos a carreira da advocacia pública estadual frise-se por derradeiro que a solução da controvérsia acerca das atribuições e natureza do cargo a justificar seu caráter de nomeação e exoneração demanda em caso em cada caso concretamente a interpretação e análise da relação local feitas essas considerações tem-se que a criação do cargo de procurador-geral do município no caso São Tomé cargo de confiança do prefeito e natureza de chefe e assessoramento através de livre de nomeação não se reveste de constitucionalidade primeiro porque o cargo de procurador-geral do município insere-se a meu ver na autonomia de cadente municipal por ausência de norma de reprodução obrigatória restritiva na espécie raciocínio este que é aplicado ao presente caso por simetria ao que ocorre no âmbito estadual e federal este último é exemplo do que ocorre com o presidente da república que possui ampla discricionariedade para nomear o AGU seu auxiliar direto e segundo o cargo de procurador do município tipicamente de assessoramento tem a função de auxiliar direto auxiliar direto do chefe do executivo municipal para as questões jurídicas o que justifica o seu prerrogativo na escolha sem que com isso venda e venha qualquer violação à carta estadual sobretudo ao artigo 26 inciso 2 e 5 aqui a gente eu vou citando a chefia da AGU que o presidente nomeia de livre nomeação e também aqui recentemente eu vou citar um exemplo que eu me lembrei agora lendo que a prefeitura de Natal teve o doutor Bruno Macedo procurador geral que não era do carro não era de carreira procurador do município foi nomeado procurador geral e tenho só aqui mais algumas ponderações lembrando que nós que somos de cidade interior e pequena a gente sabe que é difícil às vezes até de encontrar advogado no interior imagine ter carreira de procurador no município e se tiver carreira de procurador vamos dizer que tenha três cargos de procurador no município pequeno São Tomé tenha dois e que os dois procuradores sejam vinculados ao prefeito e participem da campanha política e o prefeito não faça o sucessor seja o adversário que ganhe como é que ele vai nomear um adversário seu procurador geral pela peculiaridade dos municípios pequenos eu que sou do interior sei dessa realidade então aqui estou pedindo venha ao eminente relator só para nessa parte dividir sua excelência permanecer em constitucional a criação do contabilista e estou julgando parcialmente procedente a ação para tão somente declarar que o sondador para o artigo 1º para o 3º da lei 940 de 2012 do município de São Tomé na parte que dispõe a criação do cargo de contabilista por evidente afronto ao estabelecimento do artigo 26 da questão do estado do Rio Grande do Norte modulando os efeitos na forma que sua excelência o relator já o fez é como eu estou julgando seu presidente mais uma vez pedindo venha ao desembargador Amaury e lembrando um pouquinho da realidade dos municípios pequenos do estado é como eu estou votando o senhor relator tem a palavra se o desejar senhor presidente eu quero pedir vista concedido vista aos embarradores de Lerman e os demais aguardam senhor presidente com a devida venda de embarrador de Lerman eu gostaria de antecipar meu voto pronto antecibo o voto até porque a discussão iniciada com a emissão do voto do eminente relator no outro dia quatro elogiava a sua excelência como não poderia deixar de fazer e eu elogiarei sempre porque ele tem conteúdo para isso e dizia até naquela oportunidade que em razão do caminhado raciocínio desenvolvido eu estava pensando que ele chegaria para a debaador vigílio pela improcedência da ação e manifestava assim o que o guardou João acabou de fazer com muita razão voto belíssimo bem elaborado parabéns obrigado doutor João também digno de elogios tanto quanto de barra do Amaury e essa preocupação que os municípios do barra do vigílio estão sofrendo eles não tem como se defender se tem que tem alguns casos que busca contratar advogado tem que habilitação e uma série de evidências que complica a vida do munícipe esta é a grande verdade para minha bênção esse caso está sendo apreciado em relação a minha terra onde diga-se de passagem tem uma administração bastante profícua ordenadeira dentro da lei e o objetivo do prefeito eu acredito é tão somente ter elementos legais para que possa enfrentar esse contubar do mundo de imputações às vezes graciosas outras desajustadas e nada mais justo que tenha sim pelo menos um procurador geral ou dois um procurador geral ou procurador enquanto ele não possa fazer o concurso e dotar o município porque não há recurso a gente vê por exemplo aqui o tribunal de conta com todo respeito só faz mais cobrar mas não oferece condições para que os municípios se defendam esta é a grande realidade é atirar pedra é é atirar pedra atirar com pobra alheia você não se recua você ativa de qualquer maneira então belíssimo voto de Bardom Mauri naturalmente primeiro momento belíssimo voto de Bardom acho que diríamos de vez a partir de agora essa corte vai dar um norte para o alívio dos municípios do estado do Rio Grande do Norte para o alívio dos gestores do estado do Rio Grande do Norte eu devo dizer que eu acompanho totalmente o voto de sua excelência pensarei mais a frente eu acompanho a divergência pensarei mais a frente inclusive a questão do contador que é todo todo ente público deve ter uma contabilidade um órgão de assessoramento que é outra dificuldade que eles têm que foi ressalvada aqui com argumentação forte também pelo embajador mas no momento eu fico satisfeito senhor presidente e acompanho a divergência com todo carinho e respeito ao meu guru Luiz Tecano bem com o voto antecipado do desembargador Saraiva continuo com vista para o desembargador Dilermano passemos então ao processo seguinte que é o de número 17 é uma ação penal originária número 2017 01 57 18 dígito 1 da relatoria do desembargador João Rebouças e eu próprio já me manifestei e já votei como há teoricamente a possibilidade de algum empate eu na presidência não poderia desempatar passo a presidência para este fato aos embargadores da Câmara Maurício Moura pois não senhor presidente assumo a presidência passo a palavra ao relator do barco João Rebouças não mesmo devolvo então ao presidente com excelência recebo a presidência e passemos agora ao de número 18 embargo declaração em mandato de segurança número 2017 010 504 dígito 1 da relatoria do embargador Saraiva Sobrinho que tem a palavra se discuta desde necessidade de apresentação do contra-cheque temos já discutido no acordo eu acho que não vejo nenhuma pecha daí porque eu estou conhecendo e rejeitando os embargos de Fabíola Melo Freitas alguma manifestação a respeito só um pedido de clarecimento porque a no não se discutiu a questão do contra-cheque e foi exatamente o que foi discutido no qual sou vencido perfeito alguém mais quer se manifestar então o tribunal na unidade acompanha o voto do senhor relator passemos então a pauta do dia é o processo de número 19 embargo declaração em ação rescisória número 2016 010 996 dígito 7 da relatoria dos embargadores João Rebouças que tem a palavra 19 da ordem está em medo senhor presidente tem uma declaração em ação rescisória em que é embargando o Instituto Previdência do Servidor do Estado do Rio do Norte o Iperne embargado Carruso Carlos da Fonseca senhor presidente respeito à isenção de contribuição social e previdenciária eu estou na estreia dos precedentes senhor presidente desprovendo os embargos é como eu estou votando senhor presidente alguma manifestação a respeito aprovada a unanimidade o tribunal acompanha o voto do senhor relator o número 20 igualmente da relatoria dos embargadores do João Rebouças também o embargo declaração em mandato de segurança número 2017 001 662 dígito 7 o embargador João Rebouças tem a palavra número 20 está em medo do senhor presidente é uma declaração feita pelo Estado para questionar a matéria respeito aqui a aposentadoria especial e na estreia dos precedentes eu estou conhecendo mas desprovendo o recurso tanto o 20 como o 21 a mesma matéria senhor presidente aposentadoria especial em ambos alguma manifestação a respeito a unanimidade do tribunal acompanha o voto do senhor relator o número 22 é uma ação cível originária número 2017 016 129 da relatoria também dos embargadores João Rebouças que tem a palavra está em medo do senhor presidente é uma ação cível originária autor município de São Miguel e o réu Estado do Rio Grande do Norte eu pregunto que a matéria também já é conhecida da corte de respeito a transferência de recursos para a saúde e em face de um ato da controladoria do Estado não está sendo expedida a certidão negativa e ele pede aqui a expedição de certidão negativa com efeito positivo para a liberação desses recursos eu estou em sintonia com a 8ª Procuradoria de Justiça senhor presidente é concedendo a segurança transcriva aí a julgando procedente julgando procedente aliás desculpa é julgando procedente obrigado desembargador vigílio e julgando procedente o pedido formulado na inicial que faço para ratificar eliminar concedida no sentido de determinar o Estado do Rio Grande do Norte a expedição da certidão negativa com efeito de positiva alguma manifestação a mais aprovada a unanimidade o tribunal acompanha o voto do seu relator o número 24 e o 25 é da minha relatoria como vice-presidente eu passo a presidência ao desembargador a Mauri Moura assuma a presidência e passa a palavra a vossa excelência o número 24 da pauta é um agravo interno em recurso extraordinário em apelação criminal número 2015 011 741 disto 1 da terceira vara criminal do distrito zona sul da comarca da capital agravante Carlos de Figueiredo Locato advogada doutora Débora Dornelas da Silva OABRN agravado no Ministério Público o voto está integralmente disponibilizado e a emenda a mim me parece suficiente nos seguintes termos agravo interno decisão que inadmitiu recurso extraordinário artigo 93 inciso 9 fundamentação sucinta desnecessidade de análise de todas as alegações ou provas tema 339 aí 791 ponto 292 barra PE artigo 5 incisos 54 e 55 inexistência de repercussão geral tema 660 argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão regastada agravo interno conhecido e desprovido está integralmente disponibilizado da corte se há alguma divergência proclama então negado provimento dos termos do relator na divórtula devolvou a presença a vossa excelência ainda tem pode seguir é o agravo interno no agravo de instrumento de recurso especial em apelação cível número 2016 0111 68 dígito 7 origem segunda vara da execução fiscal municipal e tributária da comarca do natal agravante município do natal procurador doutor alistrano da araújo o abrn agravado siverino francisco da silva a emenda disponibilizada diz o seguinte agravo interno decisão que ainda admitiu recurso especial aplicação de paradigma julgado em sede de recursos repetitivos resp 1045 ponto 472 barra ba tema 166 execução fiscal substituição da certidão da dívida ativa impossibilidade apenas cabível no caso de existência de erro material ou formal argumentação do agravante insuficiente a ensejar a modificação da decisão vergastada agravo interno conhecido e desprovido alguma divergência desprovido o agravo a unanimidade de voto nos termos do voto do relator os processos do PJE falta algum voto então seria razoável consulta do tribunal nós terminarmos com a parte administrativa para dar tempo o primeiro mandado de segurança é um mandado de segurança civil número 08018 traço 29 2018 ponto 8 ponto 20 mil neste processo estou sendo informado que todos votaram a unanimidade pela concessão da segurança no segundo o mandado de segurança civil número 778 traço 75 2018 pela concessão da segurança vencido o desembargador Ibanez faltando consta aqui o voto do desembargador de Lermano Mota eu vou acompanhar o desembargador Ibanez o nascimento que veio decidindo é a questão da limitação do acesso do desembargador é o desembargador Ibanez que é o é o ator é a questão da limitação do acesso de praça anotado o segundo e terceiro são iguais o terceiro também o terceiro são iguais acompanhar o desembargador Ibanez o quarto todos votaram o mandado de segurança a unanimidade pela concessão no sexto consta que falta o voto do desembargador Amaury em que foi voto vencido o desembargador Amilka no caso eu acompanho o voto do desembargador Amilka ele acompanha o voto do desembargador Amilka a divergência é o sexto o sétimo o desembargador Sarave é o relator todos votaram a unanimidade denegando a ordem o sétimo vai ter os conflitos os adiados da sessão anterior do 08 até o 14 da relatoria do desembargador do desembargador Saraiva todos votaram e vencidos o desembargador Ibanez que votaram pela competência do juízo suscitado do 15 ao 31 da relatoria do desembargador Amilka Maia todos votaram por maioria vencido igualmente o desembargador Ibanez do 32 ao 40 conflito que foi da minha relatoria todos votaram a presidência do desembargador Amaury nesses processos do 32 que mantém os precedentes da corte todos votaram até o 40 o 41 e o 42 estou sendo informado que falta ainda o voto do desembargador do desembargador Sarave e do desembargador João Rebouças 41 e o 42 o conflito lá de Currais Novos da comarca de Currais Novos o 43 todos votaram a unanimidade pela competência do juízo suscitado estou aguardando só o voto dos dois para proclamar o resultado esse 41 e 42 não estava disponibilizado pelo menos para mim a assessoria foi certificar mas nós já temos orientação do voto mas se quiser deixar para a próxima o desembargador Sarave não está disponibilizado não estão disponibilizados 40 e 42 certo então vamos deixar esses dois processos para a próxima sessão eu atendo o pedido eu votei em todos eles o desembargador João acabou de votar eu votei acabei de votar o desembargador Sarave deixa para depois pronto só o desembargador Sarave fica faltando o voto dele para a próxima sessão bem os votos os processos digitalizados estão todos julgados e proclamados há na extra falta anterior processo físico o número 1 uma da segurança que é da relatoria o desembargador o desembargador Maurício Sobrinho eu indago a vossa excelência das mesas por gentileza faça a identificação esse processo presidente trata de mas que já a precedência está curta que a matéria ao meu sentir não exige maiores indagações eu vou me atir a leitura da emenda que penso poderá solucionar a questão de constitucional administrativo mandato de segurança exoneração de servidora pública ocupante de cargo comissionado possibilidade cargo de livre nomeação exoneração pedido de reintegração em razão da estabilidade garantida pelo artigo 10 inciso 2 a linha b do ato das disposições constitucionais transitórias impossibilidade garantia que alcança apenas o direito à percepção da remuneração sob a forma de indenização sob a forma de indenização correspondente ao cargo antes ocupado até o quinto mês após o parto afronta direito líquido e certo indenização devido a partir da infiltração do RIT concessão parcial da segurança estou concedendo a segurança parcialmente apenas para reconhecer o direito à indenização sem naturalmente o direito à estabilidade em decorrência da precariedade do cargo ocupado pela impetrante o impetrado que o secretário da saúde pública do estado do Rio Grande do Norte é como voto senhor presidente alguma manifestação a mais a respeito só o meu impedimento só o meu impedimento registrar o impedimento do embajador eu acompanho o relator a precedentes desta corte do superior de justiça acompanha integralmente o relator acompanha integralmente o relator alguém quer mais se manifestar não a unanimidade acompanham todos o voto do embajador o relator os processos digitalizados foram todos julgados e os processos físicos igualmente declaro encerrada a sessão do pleno desta data muito obrigado a todos e aí a sessão do pleno